Música Oi pessoal que nos acompanha, vamos mostrar aqui uma clássica, uma maleta clássica de pesca Esse é o modelo 1512B, já vem com alça de transporte, também tem lateral aqui para você pegar E a cabinha é feita em plástico ABS, e junto tem a bandeja que vocês podem abrir E dentro dessa bandeja tem várias divisórias, muitas divisórias, aqui é onde você pode colocar os orientais maiores E temos aqui esses sistemas que você vai soltando para você dividir da maneira que você achar melhor a sua caixa de pesca E aqui também na frente, existe um desenho ajudando a você vários tipos de nó Que vai ajudar você a fazer o nó aí na sua pescaria, e é muito bom produto também Tá, essa aqui é uma clássica, é mais simples, e acho que todo mundo deve ter uma dessa aqui Porque ela é pequena, fácil de transportar, e cabe muita coisa nisso, tá Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado, até a próxima Tchau 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 Tchau